Meu Carero da minha OHHHHHHHHHHHHHHH MABULOSTA ABIGE Música Avermedia Brasil, placas de capturas e equipamentos de som para gamers Seja um nosso parceiro, link na descrição Fala meus... Putas... Amigo, é o seguinte, a gente tá uma merda Estamos tentando O bicho tá doido A gente tá com 14 vitalidades, ataque tá 3 Tá uma merda, não tem poder Não tem nada, não tem dano Não tem desgraça Nenhuma na palma com o do Rimocando Giovanni Zanon Do Pedro Guizardo Do Tio Baca, René Soares, do René Ramon Do Henry Wolf Do Eleilton, do Venícius 69 Do Gayzinho, do René Ramon, do Elmeifal Do Barry White Crazy, do Nakama, do Abad Abadones, da Alice Idols, do Edu Fernandes Do Igor Paceco Do Clonésias, por isso a galera Tudo com força, vamos embora, velho É, amigos Chegamos no momento do jogo em que a gente Tá no Vai pra lá e vem pra cá Ninguém sabe o que vai fazer Ninguém sabe mais de nada É foda Tá complicado Complicado Cara, mas o foda do Desse jogo não tem up, né Up é matando bicho, né Matando o boss, né Aí a gente matar esse bicho aqui A gente vai endoidar Olha aí Tem um Cara, vamos jogar na moral High Level Gameplay Bora aqui Duas horas de boss fight, velho Não, 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 não Não, 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 não É Tem que estar preparado pra dar um perdón depois Tem que estar preparado pra dar um perdón depois O que é? Tchau, tchau. 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 Porra, véi. Tchau. 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 Não acredito, véi. Tchau. 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 Calma que tem a ressurreição. Tchau. Ai, caralho. Fiquei mais forte agora, né? Taca porra. Tchau. 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 Tão mais forte, tão mais forte, tão mais forte. Tão mais gostoso, tão mais robusto. Tão melhor, né, velho? A monja agora se fudeu. E aí? Cara, eu fico até... Cabuloso, né? Vem pra cá. O que é que tem aqui? Tem porra nenhuma, velho. Aqui é só de balela, porra. Esse lugar aqui o cara ninguém faz nada. Só pegar essa porra desse item. Toma no cu. Ficar dentro pra ver o que acontece. Nada. Eu peguei a porra de um item, não foi? Isso aqui, ó. Será que eu tenho que levar pra galera lá? Pra aquela mulher analisar, tá ligado? Matar o decapitado? É, tem que ir pra lá mesmo, velho. O mil faces, o sem cabeça, a snake. Como é que eu vou chegar na snake, velho? Vou ter que achar essa magia aí do... De controlar os caras, velho. Essa aí já conversa, né? Não tem nada, foda-se. Deixa eu falar com... O meu bro aqui. Meu parceiro. O meu... 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 Não, isso aqui não me interessa, né? Tem que matar os 4 macaques no tempo? O cara, eu pegue bastante... Tô tudo cagado, né, velho? No templo E como é que eu faço pra chegar nesse boss ou BR? Eu não sei Tudo que tá aqui a gente já fez, né? Já matamos essa galera O decapitado tem mais jeito de matar Fudeu Ninguém sabe de nada, velho Masmorra é a loucura Cara, se eu não me engano É lá na porra do... No elevador não, velho Cadê o bagulho do... Ah, aqui seria o caminho mais rápido, né? Você já chegou lá ou... Ou unseen? Eu tenho que matar pelo menos o decapitado, velho Vê o que é que dá Viajar? Não Acho que seria um antes É, seria aqui Que daí eu ia pegar pro outro lado Aí a gente ia enfrentar o decapitado Eu lembro que tinha um atalho que a gente tinha pego Pra enfrentar o decapitado Pra ver o que aqui ia dar Mas ali não... Não funcionou muito, não Vem, 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 passa fome Você chegou no lugar certo, velho Que eu tô fudido aqui, velho Eu acho que deve ser o cara que me matou Que cortou meu braço Pô, o último boss Aquela fight que a gente tava lá com... Um pouco antes, tá ligado? Só acho que aqui deveria ter um... Pera, deixa eu ver se tem alguma... Alguma loupou ali Porque pra cá... Só pra ter uma noção de localidade, tá ligado? Depois eu vejo, depois eu vejo Quando eu morrer eu vejo Já encontrei um moleque já, pô Só tô fazendo muitas coisas no jogo Pra ver o que a gente pode brincar, entendeu? O pior que naquele pântano, BR Eu não achei aquela mulher não, ó Agora que eu me lembrei Que a gente tava conversando sobre uma mulher Deixa eu ver aqui É, eu lembro aqui Mas eu não lembro Até onde isso aqui vai parar, velho Botei ali Que de lá O que a gente pode fazer? Se eu conseguir descer de lá pra cá Fica até mais rápido, velho O caminho É isso mesmo Já chega cabuloso Tá foda Só pede desculpa, velho Só vinte? Só morreu pra ele vinte vezes Tá bom ainda Aqui não tem porra nenhuma Tem que ser pra lá Que merda, velho Aqui, viado Tem que vir pra cá Pro outro lado, porra Pra chegar ali Pra depois ir embora É, ali não tem como ir não É, ali não tem como ir não Cara, eu tinha achado um esquema Chegar naquele filho da puta Mas eu me perdi Que porra é essa? Porra, eu me perdi, velho Tomar no cu Não, Rickon Não, Rickon Não vou comer você não Não vou comer você hoje não Amanhã quem sabe Hoje não Eu me perdi, velho Joguei que nem porra Um hit sair Senão eu não ganho nada dele Cara, eu tô achando que tem que Tem que parryar, amigo O rapaz Depois eu procuro Depois eu procuro Até a próxima Meu amigo, planeta, meu amor Fala, Leone Menino Peço até perdão, né? Cara, ele deveria pegar o negócio ali, velho Não vai? Matei a monja já Realmente ele não vai não Eu pensei que ele ia daqui Porque a gente só fazia descer ali Pela esquerda da montanha, beleza Vou tentar Cara, ali, aquele bicho vai ser foda, vai ser o mob que não pode errar Beleza, beleza, BR Cara, não tô sabendo de nada, velho Esse jogo tá na loucura do caralho É pra cá, meu irmão Cara, como é que eu vou aumentar meus ataques, velho? Ô, Hansen, eu não faço ideia Tem que matar boys? Tem que matar mob? Essas paradas todas? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Caralho, quando ele roda a espada Ele tirou o cu do cara, feio! Rapaz, ta mais jogo e ir pro outro cabalá, vei Eu vou voltar pra floresta Aqui, ó Pra achar a velha lá, vei Ganhou a roda preta, tem o cu, velho Vai se fuder Vem de cá, a gente achou o caminho Só pra ter certeza Vem daqui, beleza Resolveu essa bronca Rapaz, to achando também O cara das mil faces é mais jogo mesmo Que meu amigo Para com o vovó aqui Hum, pera aí galo Porra Olha o dano que o cara tira, vei Gostaria Gostaria? Quero só ver o ambiente aqui Agora Agora que dá pra gente explorar Porque pelo que o veado viu no vídeo Tinha um Um maluco Uma veia aqui, porra Por aqui Foi O Bolsonaro liberou Rinha de galo aí O que é isto? Algum tipo de brincadeira não? Um 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 É essa, velho? Perdão Aquele velho brilho, aquele velho abraço, a vez com o potência Fui Porra, que luta demorada do caralho, pelo menos valeu Se gostou, dá aquele like e se inscreva na zoeira, se não gostou, pau no seu cu Menrão, os horários são 10 da manhã e 6 da noite, só vem e deixa de putaria Siga esse retardado na Twitch pra ficar ligado nessa porra, todo dia ele tá fazendo live e não esqueça do Instagram, pra fortalecer o procedimento do amor Foda seria se ele realmente morresse no final da batalha Fodam-se